Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassagesaerios.com.br Dia de hoje, dia 21 de novembro de 2022, semana da Black Friday Plantão da Black Friday, hoje nós vamos passar várias promoções que estão rolando no dia de hoje Dia certo, perfeito pra comprar passagens Estamos aí na semana da Black Friday, finalmente, né? E eu vou te passar todas as dicas, todos os macetes pra você não errar nessa data tão importante Fica comigo até o final do vídeo, tem muita coisa legal Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagesaerios.com.br Se inscreva agora, todos os dias aqui eu trago as melhores dicas, as melhores promoções De como você comprar uma passagem muito mais barata, muito mais em conta, aí com tranquilidade Primeira coisa que você deve fazer todos os dias, claro, é acessar meu site Meu site é o descontopassagesaerios.com.br, site oficial do canal E aí que eu coloco em tempo real, claro, todas essas promoções pra você, tá? Exclusivamente, como sempre, pra você Temos hoje a Black Friday Go Azul e Latam Black Friday é essa, que não está grandes coisas Coisa que eu já tinha previsto há um tempo atrás, tá? Lembrando também que essa Black Friday tá sendo bem focada para o ano de 2023 Ou seja, você compra passagem pra 2023 Você for comprar passagem pra esse ano, você se lascou, tá muito mais complicado As passagens pra esse ano estão caras, tá? Isso porque você deixou, logicamente, também pra última hora E é claro que vai ficar caro mesmo, tá? Mas nós temos aí promoções rolando da Goal, Latam e Azul E é isso que a gente vai falar no vídeo Quais são as campanhas de cada companhia Ao meu ver, a gente usa muito a ferramenta do Google Voos, tá? Que a gente, que eu sempre recomendo aqui no canal Mas hoje não faz muito sentido usar essa ferramenta Hoje é dia de promoção de campanha Então você tem que ficar ligado, é nos sites oficiais, tá? Que seria voigol.com.br, tá? Voiazul.com.br, latam.com São os sites oficiais das companhias aéreas Sites oficiais onde você vê as promoções de fato rolando, tá bom? Então aqui você pode analisar o que tá rolando Black Friday de todas as companhias, tá? Então no próprio banner do site principal Você consegue ver o que tá rolando Olha só, esquenta Black Friday As saízes baratas, Chile, Argentina, por exemplo, Latam, né? E por aí vai Pacote de viagem com 40%, tá? E aqui você vai procurar e analisar o que você tá precisando Azul, mesmo esquema Veja as ofertas Veja as ofertas A Azul, no caso, ela tá dando desconto, né? O Azul 15, cupom de desconto Pra você comprar uma passagem aérea Não é muita coisa Exatamente igual a promoção do ano passado, tá? Não mudou nada, tá? Então assim, não faz muita diferença Comprar na Black Friday Ao meu ver, até o momento Não teve promoção de passagem aérea Tão expressiva assim, na minha opinião, tá? Mais marketing E menos passagem aérea barata Mas enfim Você tem que procurar É no site oficial No site principal Minhas recomendações É que você olhe Todos os dias Toda hora No site oficial Manualmente Em cada um Então você vai viajar Procure Ah, Thiago Vou viajar de BH pra São Paulo Olhe nos sites oficiais Né? E procura manualmente Em cada uma deles Esse trecho que você vai fazer Essa é a maior recomendação no momento, tá? E por último Nós temos a Gol aí Promoção nova Goleada da semana Na semana passada Foi Sudeste e Sul, né? E agora tá sendo Norte e Centro-Oeste, tá? Se você clicar aí no banner Você consegue ver as promoções Que estão rolando Tem várias passagens aqui Saindo de Belém Brasília Cruzeiro do Sul João Pessoa Maceió e Manaus São as promoções do momento Bem xoxas, né? Mas está rolando promoção Até o momento Então Essas são as dicas de hoje Pra você comprar Promoções de passagens aéreas Estamos também internacionais Mas não teve muita alteração no preço Como é Black Friday É recomendado sim Que você compre agora Não espere o mês que vem Pra comprar Ou semana que vem Que vai estar mais caro É como eu sempre digo É sempre melhor Você comprar passagem aérea hoje E não aguardar o amanhã Com mais antecedência Melhor possível É mais interessante Mais inteligente Vou ficando por aqui Tudo de bom pra você Forte abraço Coloca nos comentários O que você está achando Desse Black Friday Forte abraço E até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.